Estamos aqui na Rua Marciano Augusto de Melo, acompanhando a obra de saneamento básico desta rua. Esta obra que era guardada pelos moradores há vários anos. E hoje a nossa gestão realiza esta importante obra para assim proporcionar mais dignidade e mais qualidade de vida para os moradores desta rua. Prefeitura do Bom Jardim é de todos nós!